Temos um plan, nós já temos um plan, porque queremos que Lendinho vá a Paraguai, queremos que Lendinho vá a Paraguai, queremos que Lendinho abra a porta enquanto Yaya estiver acendo live, e quando Yaya olhar para trás, Lendinho estará arroelhado com um buquezinho de flor pedindo Yaya em namoro online. Vocês já pensaram, velho? Mano, que puta, que pariu, velho! E aí, mano, isso é melhor que novela, galera, isso é melhor que novela, isso é melhor que novela! Mano, a gente tem, sério mesmo, a gente...